Oi bonequinha, tá confortável sentadinha assim? Mas que tal relaxar nesse balancinho? Pra fazer um, é só separar palitinhos de churrasco e de sorvete. Aí pega os palitos de churrasco e cola formando um triângulo. Coloca um pouquinho de cola aqui embaixo, prende com um palito de sorvete e repete o processo. Aí você separa quatro palitos de sorvete e duas pontinhas assim. Pega os palitos inteiros e passa cola pra prender eles com essas pontinhas e repete esse processo também. Agora só precisa juntar essas duas pecinhas pra formar o banquinho e aí deixar secar. Pro próximo passo a dica é usar pregadores nos triângulos dos palitos pra juntar e apoiar eles. É só deixar eles deitados com os pregadores, passar um pouquinho de cola no palito de sorvete e colar um palitinho entre os dois. Deixa secar bem, tá? Depois pega duas cordas ou lãs e cola no banquinho. É só passar cola na parte de baixo e prender bem com o pregador, viu? Virou? Então cola aqui também pra formar duas hastes que vão pendurar o banquinho. Deixa a cola secar direitinho, viu? Último passo é fazer isso aqui. Passar um palito no meio das cordinhas e colar nos triângulos que são as laterais do balanço. Tá prontinho, gente? Agora a bonequinha pode balançar à vontade. Gostou? Então clica no mais! Tchau! Tchau! Obrigado.